Música Quem é vida louca, levanta a mão pro alto e sai do chão Aê irmão, cidade e disciplina, vida louca Diretamente no chapa, só pra você quer Por ano se liga, vou dizer O baile rola, quem é contra, mede o pé Vem acudir, com paz de amor e muita fé Sem violência, só chega Vai! É nó do chapa, o fio de mente eu tô cantando Sou a relíquia, lá do morro, tô curando Eu trago a paz, quem fecha Quem fecha com o bonde da vida louca, levanta a mão pro alto Aê irmão, cidade e disciplina Na palma da mão, já Na palma da mão, vai! Aê irmão, cidade e disciplina Vida alancar Aê irmão, cidade e disciplina